Este capítulo começa com a distribuição das terras a oeste do Jordão para as nove tribos e meia. A distribuição foi feita por sorte, como Deus havia ordenado Moisés. Isso provavelmente significa que a localização geral da porção de cada tribo foi determinada por sorteio, mas o tamanho do território estava de acordo com a população da tribo. O primeiro da lista de tribos é Judá. Os homens de Judá estavam à frente dos exércitos de Israel e era a tribo mais numerosa e mais poderosa, com mais de 76 mil guerreiros. Antes de dar os limites territoriais, temos o nobre pedido de Caleb, que pediu a cidade de Hebron. Embora já tivesse 85 anos de idade, sua fé, coragem e força não diminuíram. Ele ansiava por conquistas mais espirituais, mais fortes, e recebeu Hebron como uma herança. Caleb havia sobrevivido à punição que matou os espias incrédulos 45 anos antes. Ele foi preservado durante as peregrinações pelo deserto. Ele havia enfrentado vários anos de guerra em Canaã. Por tudo isso, ele sabia que Deus não o preservara vivo, prometendo-lhe uma recompensa por sua fé, apenas para entregá-lo aos anaquins. E o que importava que eles fossem gigantes? Eles estavam em seu território e ele os expulsaria com o poder de Deus. Sabe o que acontece, amigo e amiga? Caleb via as coisas com os olhos da fé e não como elas pareciam à simples vista. Este foi o segredo de sua força permanente e de seu incrível sucesso. Ele não planejou se aposentar, embora tivesse 85 anos de idade. Até conquistar seu território. Quem está com Deus nunca se aposenta, porque sabe que a qualquer momento há um trabalho especial que deve ser cumprido. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém. Quem está com Deus selbst. Amém. 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 Obrigado.